Música Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 10 de julho da 14ª Semana do Tempo Comum. Estamos ainda acolhendo frutos do nosso Festival das Famílias. E é com alegria que iniciamos esse dia, mais um dia, meditando a Palavra de Deus, começando o nosso dia com a leitura orante, com essa lex divina. Deixando que a Palavra de Deus vinha trabalhar em nosso coração. Que a Palavra de Deus venha dar o seu fruto necessário quando nós meditamos e nós achamos que, de fato, o Senhor realiza a sua obra. E nessa graça ainda do festival, queremos agradecer todas as pessoas que beberam desse tempo forte da graça e que levam a lex divina para casa, como é esse exercício. E aqui eu quero ressaltar de modo particular a Dona Eunice, mãe da Cileide de Imperatriz, que é fiel em toda a lex divina, todos os dias. Então, muito obrigada pela vossa fidelidade, por estar conosco a cada manhã, meditando a Palavra de Deus, estar conosco divulgando essa graça. E, sobretudo, em comunhão com a nossa igreja, vivendo, bebendo das leituras que a igreja nos oferece. Que nosso Senhor vos dê a graça cada vez mais de permanecer fiel ao Senhor todos os dias nessa meditação, nessa leitura orante. Hoje também é quarta-feira, é dia de São José. Consagrarmos a nossa vida a São José, pedindo a ele a providência, não só o material das nossas necessidades, mas, sobretudo, a providência espiritual. Que São José venha em nosso auxílio, venha em socorro, o nosso coração, as nossas orações, em socorro das nossas fraquezas, das nossas necessidades particulares. Então, nesse dia, queremos também agradecer a todos os benfeitores, os padrinhos missionários, aqueles que ajudam a nossa obra, que faz acontecer, para que a nossa comunidade possa, cada vez mais, espalhar as sementes do verbo no mundo inteiro. E agradecemos ainda, com esse coração cheio de gratidão, por todos aqueles que ajudaram o nosso Festival das Famílias. Os benfeitores, amigos do verbo, amigos da comunidade, os patrocinadores. Somos muito gratos pela obra de Deus, por aquilo que foi realizado através da sua atuação, através da sua ajuda. Neste dia, a liturgia da igreja nos apresenta, na primeira leitura, retirado do profeta, da profecia de Azeias. Israel era uma vinha exuberante e dava fruto para seu consumo. Na medida de sua produção, erguia os numerosos altares, na medida da fertilidade da terra, embelezava seus ídolos. Com o coração dividido, deve agora receber castigo. O Senhor mesmo derrubará seus altares, destruirá os seus simulacros. De certo, dirão agora, Não temos rei, não temos medo do Senhor. O que poderia o rei fazer por nós? Samaria está liquidada. Seu rei vai flutuando como a palha em cima da água. Será desmantelada a idolatria dos lugares altos. Pecado de Israel, ali crescerão espinhos e abrolhos sobre seus altares. Então se dirá os montes, Cobre-nos, e as colinas caem sobre nós. Semeai justiça entre vós e colhereis amor. Desbravai uma roça nova. É tempo de procurar o Senhor, até que Ele venha e derrame a justiça em vós. Na primeira leitura de hoje, a gente percebe nessa profecia de Euséias que Israel era essa vinha exuberante que dava frutos. Então a gente vê toda a graça de fecundidade de Israel. Então à medida que ia produzindo os frutos, à medida que eles iam dando o seu fruto, iam se erguendo altares. Só que eram altares a ídolos, a deuses. Não era altar ao Deus, o Senhor dos senhores. Então o que acontece? O coração de Israel, o coração do povo, vai ficar dividido. E diz a palavra, né? O coração dividido deve agora receber o castigo. Então o Senhor mesmo vai mandar derrubar todos os altares. Porque Israel já não seguia mais o Senhor, mas seguia a outros deuses, aos deuses pagãos. E aí o Senhor vai realizar a sua sentença. O Senhor vai tirar do meio deles e vai fazer com que todos os altares, todo o culto seja dissipado. E o finalzinho da leitura, o Senhor vai fazer com que Israel volte novamente a procurar o Senhor. Volte de novo o seu coração. A leitura diz assim, é tempo de procurar o Senhor até que Ele venha e derrame a justiça entre vós. Então a gente vê Israel que começou dando frutos, mas o seu coração como se desviou, era dividido. O Senhor foi lá, realizou a sua sentença, assim a gente pode dizer, e o Senhor que pede de novo que Israel volte para Ele. Volte o seu coração até que o Senhor venha e realize a sua justiça, a sua obra. O Salmo de hoje é o Salmo 104. Buscai constantemente a face do Senhor. Cantai, entoai salmos para Ele. Publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Lembrai as maravilhas que Ele fez. Seus prodígios e as palavras de seus lábios. Descendente de Abraão, seu servidor. E filho de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Então o salmista de hoje faz um convite. Buscai constantemente a face do Senhor. O convite para cada um de nós hoje é buscarmos o Senhor. Buscarmos a sua face, contemplá-lo. Buscarmos, sobretudo, na adoração ao Santíssimo Sacramento. Buscarmos o Senhor e encontrarmos Ele na sua palavra. Buscarmos o Senhor na sua Eucaristia, nos sacramentos, na confissão. E aí o salmista nos convida, né? Cantai ao Senhor salmos, hino de louvor. Publicai em toda a terra as suas grandes maravilhas. Exultai o coração daqueles que buscam a Deus. Então aqui neste dia, o salmista nos convida a entrarmos nesse grande louvor, nessa gratidão daqueles que buscam o Senhor. Porque ele vai dizer, aquele que procura o Senhor, que busca constantemente a sua face, deve lembrar as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. Então hoje façamos memória das maravilhas do Senhor realizado no meio de nós. Temos esse coração grato a Deus, reconheçamos que Ele é o Senhor da nossa vida. E que o Senhor nos convida a cada dia a contemplá-lo face a face. Então não nos afastemos hoje da face do Senhor, mas ao contrário. O convite é buscar constantemente a sua face. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Mateus. Naquele tempo, Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Jesus enviou esses doze com as seguintes recomendações. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ir diante às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho, anunciai, o reino dos céus está próximo. Então o evangelho de hoje vai narrar a escolha dos doze. E o Senhor, quando escolhe os doze, Ele dá uma missão. A primeira missão que o Senhor envia a eles é expulsarem os espíritos, curarem os doentes e todo tipo de enfermidade. Então quando o Senhor escolheu os doze, Ele já deu a ele o poder de realizar a obra, de continuar essa evangelização. Depois o evangelho vai narrar o nome dos doze apóstolos, aqueles que foram escolhidos. E dentre eles tem Judas, aquele que vai o trair. Mas aí o Senhor continua, depois de narrar o nome de cada um, Ele continua a dar uma recomendação. Ele vai dizer, não em três, aonde moram os pagãos. Ao contrário, o Senhor vai dar uma missão aos discípulos. E as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ontem no evangelho já dizia que Jesus se compadecia das ovelhas que não tinha pastor. E hoje Ele vai dizer, vai atrás daquelas que estão perdidas. Daquelas que estão longe da casa de Israel. Daquelas que estão longe do Senhor. E anunciai o caminho. Vai atrás daquelas que estão perdidas e mostra-lhe o caminho. Então o convite hoje também para cada um de nós é sermos homens e mulheres evangelizadores. Qual é a ovelha perdida que hoje o Senhor coloca no teu coração? Ele te diz, vai atrás dela. Vai atrás dessa ovelha e comunica a ela, o Senhor. Comunica a vida, comunica o caminho. Vai dar uma palavra de conforto, uma palavra de conversão, uma palavra de reconciliação. Então hoje o convite da liturgia para cada um de nós é ir em busca das ovelhas, em busca daqueles que estão perdidos, daqueles que se desearam do caminho. Então que nesta quarta-feira o Senhor nos dê a graça de ter esse coração, esse olhar de águia que vê ao longe e que encontra a ovelha perdida, que se compadece e que cuida dela. Tenhamos uma bela quarta-feira neste dia e que Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto